Oh, oh, oh Pinta com todas as cores Provas sem saboreia Vem o mundo em teu redor Também tu podes ser o que quiseres Conquistar a lua Chegar onde queres Correr o universo Numa carapela Plantar a primavera À janela Queremos ser flor e fruto Queremos ser água maior Plantar sempre o futuro Colher o dia melhor Plantar sempre o futuro Colher o dia melhor Somos quase apostos Pelos rostos tão diferentes Estamos sempre apostos Contigo ao meu lado Eu fico mais potente